A CIDADE NO BRASIL BAHAR BAT MENGING TALK BAHAR CANAN PAR KAMU KHOL LUNG�LE? jOrange R1 Sialan juga AH MANA TARUNG Tá vendo os caros? Hahaha! Tente, tente! Tente, tente! Vamos lá, vamos lá! Tente! Aba! Tente, tente! Tente, tente! Tente, tente! Tem você em um prazerra. É um prazerra. A gente não vai sair daqui. Tem que fazer a minha vida. Temos que ir em um prazerra. Cepa... Não vai ficar com a minha vida. Não vai ficar com isso. Vamos, não vai ficar com isso. Não vai ficar com isso. Cepa... Jalão! 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 Ei! Jalão! É isso aí? Isso é o que? É isso aí? É isso aí? Jalão! 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 Jalão Jalão O que é que você está fazendo? Após não puas, não puas deixar assim, não puas deixar assim, não puas deixar assim. Vou fazer isso aí O que você vai fazer com a benda aqui? Se você vai fazer isso, você vai fazer isso com a benda aqui E aí E aí o o eu o o o oh o o E aí Ah 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 Kasih tau teman-temãmu Saya tantang mereka Ah 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 E aí E aí E aí E aí Mandar Então eu tenho que ir em casa Eu não vou ir em casa Eu vou ir em casa E aí 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 Quem é? Aduh Quem é que ele pukul? Ele Quem é ele? Ele? Ele não pode pegar 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 ele? Vamos lá, vamos lá. Ahahahah! Queira ser a né? Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL